Tentativa de furto no bairro Altamira que se transformou em roubo. Só que houve a reação. Um dia da caça, outro dia do caçador. Proprietário vendo a sua casa sendo depenada, vamos dizer assim, por um ladrão, teve uma reação. Ele é armado com 22 e realizou alguns disparos. Joanas Teixeira Simas é o autor que se encontra no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Um disparo de arma de fogo na altura do peito e outro nas nárigas. Está agora na sala de cirurgia. Exato. Cidadão de bem, arma legalmente registrada dentro das conformidades da lei. Esse indivíduo foi tentar furtar a residência e assim que o morador chegou, deparou com ele lá dentro e ele de posse com a faca tentou agredir. Ele foi até um cômodo próximo onde ele guardava a arma, pegou a arma, assim mesmo o autor tentou agredir novamente. Foi preciso efetuar dois disparos e assim mesmo ele evadiu, sendo localizado pelas viaturas e o procedimento agora está aqui na companhia.